Música A exposição Mulheres Raras foi inaugurada nesta terça-feira no Saguão do Palácio Tiradentes, sede histórica da Alerje. A mostra exibe fotos e trajetórias de 18 mulheres que se dedicam ao tema das doenças raras e que foram premiadas pelo Instituto Vidas Raras, uma organização nacional que defende os direitos das pessoas com essas doenças. Foi uma verdadeira peregrinação a consultórios médicos até a psicóloga Adriana Santiago chegar ao diagnóstico correto da filha, Letícia, então com 8 anos. A jovem, hoje com 21, possui uma doença rara, insuficiência adrenal. Significa que o organismo não produz o hormônio cortisol em quantidade suficiente. O tratamento é feito com a ingestão de corticoides. Adriana se dedicou ao tema e fundou uma ONG, a Associação Brasileira Adsoniana, que acolhe e orienta pessoas com o mesmo diagnóstico da Letícia. Ela teve os primeiros sintomas aos 5 anos de idade e somente aos 8 anos ela foi diagnosticada. Eu andei mais de 20 médicos atrás de tratamento, diagnóstico, porque os sintomas da insuficiência adrenal são sintomas muito simples, como diarreia, vômito, começa a perder peso. A minha filha chegou a parar de andar e nem com isso os médicos em nenhum momento desconfiou da insuficiência adrenal. Quando a gente começa com o tratamento, que é o corticoide, a gente precisa do corticoide para poder viver, quando a gente começa a tomar esse medicamento, a gente já melhora de uma hora para outra. É um estalo de dedos e a gente já fica bem. Então, a gente fazendo esse tratamento certinho, que o problema é ter o tratamento certo, ter o diagnóstico precoce para poder não ter uma limitação mesmo, a gente até que consegue viver bem. Então, assim, eu hoje tenho uma vida completamente normal, eu consigo viver igual uma pessoa saudável, que não tem uma doença rara. Adriana e Letícia estão representadas na exposição Mulheres Raras, assim como a jornalista Patrícia Serrão. Aos 30 anos e planejando uma gravidez, ela decidiu consultar um geneticista por possuir uma condição rara conhecida como hipermobilidade. Foi então que recebeu o diagnóstico de síndrome de Ehlers-Danlos, uma doença causada pelo distúrbio na produção de colágeno, que causa frouxidão na pele e articulações. Patrícia teve dois filhos, convive com a doença e ajudou na criação de um grupo de apoio para pessoas com a mesma síndrome. Para mim, foi muito engraçado quando eu tive o diagnóstico, porque eu falei, nossa, que bom! Porque eu finalmente tinha um nome para chamar todas as coisas estranhas que eu tive ao longo da vida e que não faziam sentido, passaram a fazer. Era, olha, ok, eu tenho uma síndrome rara, agora faz sentido tudo que não tinha, a hipermobilidade, um monte, ficar roxa à toa, eu fico muito roxa, porque eu tenho fragilidade capilar, eu tive um AVC com 24 anos de idade que ninguém explicava, e aí fez clique, foi, ah, agora eu tenho um nome para chamar o que eu tenho. A exposição Mulheres Raras faz parte de uma série de eventos que vão acontecer esta semana na Alerje, em comemoração ao Dia Nacional das Doenças Raras, que é celebrado em 29 de fevereiro. Uma data rara que só aparece no calendário uma vez a cada quatro anos. É considerada a doença rara a que afeta até 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos. No Brasil, são 13 milhões de pessoas nesta condição. O deputado Munir Neto é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Doenças Raras. Ele participou da abertura da exposição e defendeu a criação de políticas públicas para as pessoas nessas condições. Mais de um milhão de pessoas tem doença rara no estado do Rio de Janeiro. Então nós começamos um trabalho pela Frente Parlamentar para dar visibilidade às pessoas e famílias de raros. A gente precisa mostrar que é um motivo de comemoração, mas de preocupação. Nós precisamos avançar nessa questão de doenças raras. Isso só vai acontecer com a união do poder público com a sociedade civil. A exposição está aberta à visitação no Palácio Tiradentes até o dia 8 de março, das 10 da manhã às 5 da tarde. Para o Palácio Tiradentes é uma honra receber uma exposição tão importante, matemática, tão fundamental. E o objetivo principal é que a população também tenha acesso a essa exposição. Como o Palácio Tiradentes está de portas abertas, durante toda essa semana a exposição vai ficar disponível para quem vier de fora, para a população. E a gente vai explicar o contexto, tanto da legislação, do legislativo, do que está sendo votado para as doenças raras, como também da parte cultural e da luta dessas mulheres que representam aqui nessa exposição.